Olá, seja bem-vindo ao Experimenta, um programa criado para divulgar os vídeos produzidos pelos alunos aqui da Unama. E hoje você vai conferir uma reportagem sobre os desafios dos repórteres no telejornalismo. O vídeo é um projeto experimental, resultado do trabalho de conclusão de curso do aluno André Luiz da Silva de Comunicação Social aqui da Unama. O dia começa cedo para a maioria dos trabalhadores. A cidade cria vida já nas primeiras horas do dia. Em uma redação jornalística não é diferente. A correria por aqui começa cedo. Para a jornalista, Nara Bandeira, ao chegar na emissora, além de se arrumar e maquiar, ela discute as pautas do dia com sua editora-chefe, ajusta os últimos detalhes e vai para a rua. A gente está indo para o parque do Utinga, já está tudo organizado. Ontem já foram feitas as imagens do prato, o teste do sinal lá do Utinga e agora a gente vai fazer o link. A notícia não para. A rotina agitada faz com que, às vezes, nem prestamos atenção por onde pisamos. Mas calma, foi só um susto. Nessa profissão, as mudanças acontecem sempre e o repórter precisa estar preparado. Já cansou de vir trabalhar, programar todo o nosso dia. Por exemplo, hoje eu estou com a minha roupa do balé, que eu faço balé, teoricamente vou para o balé de 18 horas. Não sei se eu vou conseguir ir, porque se mudar, aí tem que ficar. Então o jornalismo é isso, é esse dinamismo. Com a pressa de cumprir o tempo estabelecido pela emissora, o repórter precisa passar por algumas situações e saber lidar com elas. A gente chegou aqui, como vocês estão vendo, está chovendo. E aí o nosso entrevistado, como a pauta estava marcada para as 2 horas da tarde, são 2h15, mas Belém hoje está, que está, ele saiu. E aí ele está voltando. Então a gente avisa a produção que está tendo esse atraso. Ou eles se contactam com o Major para saber onde ele está. Mas eu mesmo liguei, como a gente tinha o contato na pauta, e a gente tem o celular, a gente liga, eu liguei. E ele falou que ele já está vindo. Se a gente for comparar um repórter de antigamente com os de hoje, a forma de se comunicar mudou. A evolução tecnológica proporcionou o advento de novos meios de comunicação. As redes sociais, por exemplo, trouxeram mais agilidade para a apuração, fazendo com que o fato chegue em poucos segundos nas mãos do repórter. O repórter hoje, ele tende mais ao improviso, buscando essa tendência da internet que se afirma cada dia mais. Então não é mais aquele repórter tenso, preso, duro, como na minha época, por exemplo, década de 90. Então é um repórter que se permite uma brincadeira, que se permite improvisar. Quanto mais ele for bom de improviso, melhor, porque hoje tem mais ao vivo. E são essas mudanças diárias que tornam a profissão mais desafiadora. Em um ao vivo, por exemplo, o repórter tem que saber lidar com os desafios antes e durante a transmissão. Quando a gente recebe as informações, às vezes são informações completas ou informações de momento. Porque quando tem um factual, ou um tipo, enfim, um acidente, morte, a gente vai pra lá. Então não há muitas informações, porque o produtor também que tá lá na TV, que vai ligar, às vezes também não sabe nada. Então quando a gente chega, principalmente pra fazer ao vivo, o que a gente vê é o redor. O que a gente pode falar ali, o que a gente tá vendo ali naquele momento. Mudanças merecem reflexões. E ninguém melhor para fazê-las do que esses profissionais que vivem diariamente o novo desafio. Tudo isso para levar a informação até a sua casa. Quando o jornalista exerce sua profissão por amor, tudo melhora e essa paixão é vista em suas produções. Eu sou muito apaixonada pela profissão. Eu acho que a gente tem que remar contra a maré mesmo. A gente vive num contexto super complicado no país, que a gente tem a nossa ética, a nossa dignidade muito violentada, de várias formas. Acho que todo mundo entende o que eu tô falando. O jornalismo, cada dia mais, é necessário. É necessário pra desmentir fake news. É necessário em relação à apuração. É necessário porque a gente mostra a voz daqueles que infelizmente não podem falar. E aí, curtiu o programa de hoje? A gente se encontra no próximo Experimenta. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho